Ah, minha base, mais conhecida aqui no servidor do StonksCraft como... Umidificador 3000 Turbo, véi. Mano, eu nem sabia que os caras colocaram isso aqui no topo da minha base, véi. Eu tava voando, eu encontrei com isso. É brincadeira um negócio desse, cara. Bom, galera, eu gosto bastante aqui da minha base do Stonks, porém, ela tá um pouquinho abandonada, como vocês podem ver. Mano... Cara, olha como que parece que eu tô jogando com 2 de render distance. Por causa da base do LG, que ele fez um buraco no mapa, véi. Olha isso. Perigo. Bom, galera, como eu falei pra vocês, a minha base, ela sim tá um pouco abandonada, porque, como eu falei, galera, eu estou sobrecarregado. Eu andei focando nos meus últimos dias muito aqui na cidade. Inclusive, no último episódio, o meu trabalho foi destruir a base do Pedrux e a base do Knight. É, tem aquele negócio do Tuguin ali também, mas... É, deixa eu ir, né? Reconstruir a prefeitura pela segunda vez, porque aconteceu um acidente aqui, que até agora não se sabe quem fez, quem destruiu a prefeitura. E é por esses motivos e vários que eu acabei deixando a minha base um pouco de lado. Um prefeito que se impreze, bota a cidade, bota o povo na frente de coisas pessoais da sua vida. Se eu fosse um prefeito irresponsável, mano, dane-se a cidade. Eu não estaria nem aí pra eles, mano. Eu só queria dinheiro, cara. Eu só queria dinheiro. Mas olha só o tanto de coisa que a gente fez pela cidade, galera. A custo do quê? A custo de sacrifício, de abandono das minhas coisas pessoais aqui na cidade de StonksCraft. Mas não mais, porque hoje eu quero voltar a focar na minha base. Pelo menos de pouquinho em pouquinho, até a gente ter uma base bonita aqui no servidor do Stonks. Pessoal, e vocês sabem que eu estou postando vídeo todos os dias aqui no canal. E literalmente eu estou sonhando que eu estou gravando vídeos de StonksCraft, mano. Vocês têm noção disso, cara? Eu acho que eu estou, de verdade, um pouco viciado aqui no servidor. Aí eu estava dando uma olhada aqui na minha base e ela é feita de blocos vanilas. Tirando as paredes, galera, que era pra ser concreto branco, mas eu tinha bastante marble. Eu acabei trocando por marble, que já é um bloco de mod. Mas o chão aqui, galera, ele é completamente vanila. Ele é o concreto cinza do próprio Minecraft. Aí dando uma olhada aqui no modpack, eu encontrei esse bloco aqui, que parece ser um concreto. Mas não é, galera. Por incrível que pareça, este minério usa ferro em sua composição. Olha só, gente. Ele, na verdade, é meio que texturizado. Mas pra mim fazer ele, eu vou precisar aqui do Steel Tiles. Que eu vou usar Steel Ingot. Que, por sua vez, eu vou usar ferro pra fazer Steel Ingot. E eu acho que vale a pena. Eu gostei bastante aqui do jeito dele. Ele tem uma texturinha meio bonitinha. Na real, ele faz parte desse mod aqui, que é o XK. E olha só, galera, tem vários blocos da hora de fábrica. Temos até aqui umas ventoinhas que ficam rodando de verdade, velho. Que da hora, mano. Olha isso aqui, que massa. Eu até craftei algumas screens dessa aqui pra decorar minha base. Depois eu mostro pra vocês. Olha só, eu tenho aqui algumas ventoinhas que eu andei craftando. Então isso aqui fica bem da hora pra gente usar na nossa decoração da nossa casa. Da nossa base. Ó, tem esse outro aqui também. Tem umas ventoinhas menorzinhas. E temos umas outras maiores também, mano. Olha que da hora, velho. O bagulho é como se fosse dutos de ventilação. E como tudo não são flores, sempre eu vou usar ferro pra poder fazer esses blocos, tá ligado? Olha só, galera, steel, que pra me fazer eu tenho que caçar ferro. E como vocês podem ver, ferro é um negócio que eu não tenho em abundância aqui no meu sistema. Eu até tenho dois mil irons aqui, ó. E eu posso colocar na nossa triplicadora de minérios. Deixa eu colocar elas aqui. Inclusive, galera, eu proguntei level máximo. Olha só que da hora. Então eu coloco um pack de ferro aqui. E ele vira três packs de ferro aqui. Uai. Tinha esquecido que o LG quebrou aqui as minhas máquinas. Eu tive que refazer o negócio de energia. Então tá lá, galera, basicamente eu coloquei um pack de ferro e virou três. Bom, até que a nossa triplicadora de minérios, ela é bem roubadinha. Eu consegui fazer um pack e virar três em menos de trinta segundos. Mas eu só tenho dois mil ferros. Como que eu vou decorar essa base inteira usando esses blocos, sendo que eu não tenho ferro algum? E aí que entra um dos meus mods favoritos que eu tô curtindo demais trabalhar nos últimos episódios. Que é o RF Tools Dimension. Bom, eu fiz aqui nos últimos episódios uma dimensão de Terra e Steel, que é o minério do Botânia. Ele é bem bonitinho até, mas o Botânia, galera, não é o meu mod. Então eu não posso mexer com ele nem nada. Eu fiz isso aqui só de zoeira mesmo. E não tem só Botânia aqui, tá ligado? Tem Quartzo também, que foi a primeira dimensão de minério que eu criei. Quartzo é um tipo de minério, né, velho? É um minériozinho comum, por assim dizer. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Pra mim fazer uma dimensão totalmente de blocos de ferro maciço, velho. Eu vou vir aqui, Iron, a gente tem aqui o minério de Iron. Eu acho que eu até consigo já criar uma dimensão dessa aqui. Eu até tenho, mas aí entra naquela parte, né, galera, que eu tenho que processar e tudo mais. Isso vai demorar, eu não quero isso. Eu quero poder coletar literalmente o bloco inteiro já pronto pra poder trabalhar. Sem contar que aqui, galera, no Steel, eu vou ter que assar o ferro pra poder virar Steel. Imagina ter que processar o ferro duas vezes pra poder virar Steel. Então, definitivamente, eu não quero uma dimensão de minérios de Iron. Eu quero blocos. Então, vamos lá. Pra mim fazer Iron Block, deixa eu ver. Eu vou precisar aqui daquelas plaquinhas de circuito, aquelas essências verdezinhas que eu preciso fazer uma farm urgente. E pela primeira vez, eu vou usar esse bloquinho, galera, que é o Block Absorver. Tá vendo o que ele tá pedindo aqui, ó? Um Bloco Absorver. E aí que entra o problema, mano. Porque pra mim conseguir esse Block Absorver, eu vou precisar de uma esponja. E eu não tenho esponja no meu sistema. Olha aí, não tem. Ainda bem que a gente tá jogando com mod. Se eu vim aqui nesse compasso, eu posso escrever aqui, galera. Como que é o nome daquele negócio onde tem as esponjas? Monumento do Oceano. Aqui, ó. Monumente. Ele vai me apontar, galera, pro monumento mais próximo aqui perto. Então, é só a gente andar reto. Ele tá a dois mil blocos de distância. Três mil, na verdade, né? E vamos chegar lá e vamos roubar algumas esponjas. Aí, tamo chegando. Só tem que torcer, véi. Pra ninguém ter explorado esse monumento do oceano. Mano, eu sou muito burro, véi. Eu vim pra cá, ó. Nem a armadura trouxe. Tô com medo de morrer aqui agora. Chegamos, chegamos, galera. Mano, eu tô dando uma olhada. Essa estrutura aqui, ela já tá totalmente debulhada. Olha só, mano. Tá toda quebrada já, véi. Nem fui eu que fiz isso aqui. Ah, mano. Os caras debulharam tudo, roubaram as esponjas, véi. Hum, pior que eu tô com preguiça de ir atrás de um outro monumento do oceano. Deixa eu ver quem que pegou as esponjas. Se esse aqui tá tudo quebrado, quer dizer que alguém roubou. Alguém tem esponja aí e eu preciso de pelo menos uma. Ah! Descobrimos quem quebrou o bagulho, véi. A baleia aqui, véi. Cadê, você tá na sua casa? LG, tô aqui em cima. Tô no seu... Cadê? Cadê as suas coisas? Tô na árvore. Em cima da árvore. Aí, tá. Tô aqui, tô aqui. Oi, oi. Oi. Mano, eu precisava de uma esponja, LG. Mano, é um item meio raro assim, né? Quanto você vai pagar? Cara, eu tô zerado, véi. Tá zerado? Não tô com 15 no leilão? Oxi. Deixa eu ver aqui. Ah, mentira, maduro. Você quer esponja pra craftar algum item ou pra arrancar água? Eu quero pra craftar um item. Só preciso de uma. Mano, 30, porque eu tô zerado. 30 pra me ajudar tem como? 30 real, véi. Deixa eu ver aqui. É, tá. Eu te dou 30, LG. Mano, toma aí. Obrigado, viu? Belezinha? Já temos aqui a nossa esponja, galera. Então, vamos craftar aqui o nosso bloco absorver. Dimensão... Droga, preciso de slime, véi. Oita, lasqueira. Como que eu vou arrumar slime? Hum, acho que o Forever vem de slime. Cara, literalmente tudo que eu não tenho, eu tô tendo que comprar, véi. Tomara que valha a pena, véi. Vamos vir aqui na soma aí no Forevinho. Opa, menino simbão. Moleque arteiro. Ó, aqui tem as... Ah, tem as slimes já prontas. Mas não tem preço a slime, véi. Beleza, galera. Comprei 5. Eu acho que já vai ser o suficiente. Bora deixar aqui, ó. 50 no sistema do Forever, véi. Bom, fizemos aqui o nosso primeiro bloco absorver. Esse bloco, galera, é que acontece. Ele absorve outros... Mano. Não, 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 mano. Como assim, véi? O bagulho tá comendo a minha base, véi. Droga, ainda por cima ele ficou ali, galera, com light gray concrete, que é o chão, mano. Não era pra fazer isso aqui. Tem como limpar ele, véi? Tá. Coloquei ele aqui do lado de fora e olha só, gente. Ele tá com 5% de bloco de concreto, véi. Eu não quero bloco de concreto, mano. Não tem como limpar ele, véi. Mano, eu acabei de perder o meu absorvedor de blocos, véi. Eu não sei como que faz pra mim limpar, galera, mas uma vez que ele é colocado no chão, ele vai absorver totalmente aqui, ó, o concreto cinza. Inclusive, deixa eu pegar aqui bastante concreto cinza. Deixa eu ver, coloca ele no chão e... Ué, por que que agora não tá absorvendo? É só colocado em cima? Ah, olha isso, gente. E será que ele absorve bloco de muito longe? Será que é perigoso ele não consumir a minha base inteira, não? Deixa eu ver. Joga ele fora. Pronto, tá aqui, ó. É, galera, eu acabei perdendo, eu vou ter que gastar mais dinheiro. Ai, 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 galera, consegui uma outra esponja. Inclusive, o LG me inventou uma esponja molhada aqui pra mim. Deixa eu botar ela pra secar. Aí, agora vamos fazer o bloco absorve de novo e vamos tomar cuidado. Eu acabei recuperando aqui, galera, o nosso bloco absorver de concreto cinza, porque eu vou fazer uma experiência com ele depois, mano. Eu vou colocar aqui na minha base, porque a gente vai trocar o chão mesmo, né? Enfim, galera, olha só. Fiz outro aqui. O que eu quero colocar são blocos de iron. Droga, velho, eu só tenho 25 blocos de iron. Ó, vamos colocar aqui então, gente. Boa. Ele está setado com blocos de ferro. Se eu colocar aqui no chão, ele não vai sugar mais nada. Inclusive, eu acho que eu vou ter que usar 256 blocos de ferro. Então, né? Pra criar uma dimensão totalmente de ferro, temos que gastar ferro. Que? Nossa senhora, triplicador de minério aqui que está sofrendo, coitado. Nossa, galera, não aguentou não. Preciso fazer uma outra máquina de oxigênio. Tá aí, pessoal, resolvido. Está tudo funcionando perfeitamente. Já estou aqui, ó, triplicando nossos minérios. Está meio lerto isso aqui, né, velho? Será que a minha energia aguenta? Não! Meu Deus, velho. A energia não está aguentando não, velho. Caraca, olha a minha cidade com aço dos bagulhos, velho. Ó, caraca, velho. Isso aqui está bom ou está ruim para vocês, velho? Bom, galera, basicamente é isso. Fizemos aqui bastante bloco de ferro. Agora eu vou encher aqui a nossa sala de bloco de ferro para nós fazer a nossa dimensão, né, velho? Calma lá. Caraca, velho. Todos aqueles ferros foram resumidos a isso aqui, velho. Todos os meus ferros que eu trabalhei para conseguir, velho, foram resumidos a isso, mano. Vamos ver, galera. Coloca o bagulho aqui e... Buraco negro, velho. O bagulho vai sugar tudo. Velho, o bagulho está sugando mesmo. Eu acho que eu nem vou gastar tudo isso aqui de bloco, não, galera. Já está enchendo, ó, 70%. E temos um bloco absorver, 100% de blocos de ferro, mano. E olha a bagunça que eu fiz aqui, velho. Ainda sobrou bastante bloco de ferro, mas para onde a gente vai, vamos encontrar muito mais. Então, galera, agora é isso, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, Iron. Para nós fazer a nossa dimensão de ferro, a nossa primeira dimensão de minério bruto mesmo, mano. Eu vou precisar dos Dimensional Shards. Deixa eu já pegar aqui bastante. E está pronto, galera. Vamos ver. Crate. Velho, que susto. Eu sou muito burro, galera. Eu estava tentando clicar em Crate aqui, ó, e não estava indo. Eu já comecei a entrar em desespero. Mas eu estava tentando criar aqui, ó, o Iron Ore, que é os minérios. Eu tenho que vir aqui, ó, no Iron Block. Então, criamos, temos aqui a configuração de mundo de bloco de ferro, mano. Meu Deus do céu, velho. Vamos desmanchar essa dimensão aqui. E vamos colocar a nossa dimensãozinha de ferro para ser criada. E, criamos. Galera, deixa eu ver quanto que custa. 200 R$ por Tic, mano. Não é caro, velho. Essa dimensão é bem baratinha até. Aí, galera. Encheu. Deixa eu ver aqui. Ferro, ferro. É isso, galera. Criamos a nossa primeira dimensão, literalmente, de blocos de minério, mano. Bloco maciço. Véi, deu certo. Deu muito certo isso aqui, gente. Mano, um bagulho só. É um mapa super plano, velho. Quem está gerando chunk e matando o servidor aí? E eu acho que não é eu, não, velho. Não é eu, não, hein. Não sou eu. Tá aí, galera. Gastamos 4 packs de bloco de ferro para ter um mundo completamente de ferro, velho. Valeu a pena? É, lógico que valeu a pena. O mais legal dessa dimensão é que ela é super plana, porém, é um mundo normal, velho. E tem vilas, tem estruturas. Olha que legal, velho. Dá para, literalmente, sobreviver aqui, velho. Aí, galera. Seguinte. Já programei aqui a nossa builder. Deixa eu pegar aqui uma alavanca. E é isso, mano. Olha aí. Pronto. Temos uma farm de ferro, mano. Isso aqui é melhor do que qualquer farm, para falar a verdade, mano. Bom, vou coletar um pouquinho aqui e já volto para mostrar para vocês o tanto de ferro que a gente conseguiu. Aí, gente. Terminei de mineralar. E esse trabalhinho me rendeu bastante ferro, velho. Nada mais ou menos que 38 mil blocos de iron. Eu vou jogar ele aqui no meu sistema, mas depois eu faço isso. Primeiramente, agora, galera, eu vou ter que assar esses blocos de ferro aqui, ó, para virar o steel. Hum, pior que não dá para passar os blocos direto, não, velho. Ah, lasqueira. Pera aí, não dá para passar em lugar nenhum, velho. Como que faz o steel aqui que eu preciso? Ah, não, velho. O bagulho é na Blast Fornace do Minecraft, velho. Uh, também posso usar aqui, galera, esse sistema. Mano, menos mal, velho. Eu consigo assar tudo de uma vez só. Aí, ó, fiz aqui nossa fornalhazinha para mim funcionar. Para ela começar a funcionar, eu tenho que colocar um balde de lava aqui, ó. E se eu não me engano, lava, eu tenho bem pouquinho. E ela está aqui, ó. Eu tenho 212 mil baldes de lava. Caraca, mano, é muita coisa. Então, gente, é com esse fogo ardente aqui, ó, que nós vai esquentar tudo aqueles ferros. O que acontece se eu jogar o bloco aqui direto? Vamos ver aqui, ó. Não acontece nada, velho. Olha aí, galera, já joguei os ferros aqui, ó. Teoricamente, vai virar tudo steel, que é o minério que eu preciso para fazer a decoração da base. É, meu Deus do céu, velho. Alguém crachou o servidor. Não. Ai, que susto, velho. Achei que eu tinha crachado o server. Olha lá, olha lá. Já começou a virar steel. Uhul. Que da hora, velho. E depois de todo esse trabalho, temos aqui um inventário lotado de steel, velho. Eu quero fazer bastante, mano, porque eu vou usar pra caramba para decorar a base. Mano, funcionou, galera. Deu certo. Já tô aqui com o meu stonecutter. Deixa eu colocar ele aqui nesse cantinho. E olha isso, velho. A gente consegue fazer vários blocos, ó. Tem esse, tem esse aqui, tem esse outro aqui, tem esse outro. E tem até trapdoor, velho. Bom, temos vários blocos legais para a gente poder decorar a nossa casa agora. Olha que da hora, velho. Nossa, mano. Eu vou decorar muito a minha base. Vai ficar um bagulho da hora. Eu não teria conseguido tudo isso se não fosse o mod das dimensões. Realmente é um mod que eu quero explorar no máximo. Inclusive tentar zerar uma valetia com ele, né? Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like. Eu vejo vocês amanhã. Até porque Stonecraft tá saindo diariamente aqui no canal. Então se inscreve aí, vai. Pra você não perder o vídeo de amanhã.